E aí, pessoal! Aqui quem fala é o WalkieMM6 e estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez aqui de um jogo épico aqui de Android que eu peguei aí, o Cubic Car. E, véio, esse jogo é da hora pra caralho. Eu tô recomendando aí pra vocês porque, véio, esse jogo é basicamente o Robocraft de Android, só que versão mais technorizada aqui. Como vocês podem ver, esse daqui é meu nobre veículo que tá tancudo pra cacete. E, bom, eu tô level 10 agora. E, bom, esse jogo aqui não é recomendado para menores de 10 anos, mas dêem-se. E vocês podem baixar aí de graça, frisão aí. E, bom, vou mostrar aqui uma gameplay desse jogo aqui que eu achei muito da hora mesmo. É difícil eu achar da hora um jogo de Android, mas esse daqui, realmente, aplausos pra ele. Esse jogo aqui é foda. E, bom, ele se trata mais de FPS de carro, onde você constrói o seu carrinho e faz a porra toda que você quiser. E, bom, vamos pro Fight aqui. Ele tem muitas peças, tem muita coisa bacana que você pode estar colocando nele. Tem alguns bugs que, bom, né, jogo de Android sempre tem um bug ou outro. Mas, ok, eu quero liberar essa peça aqui, essa roda aqui, da hora, pra não ter que ficar ajustando aquelas rodas gigantes ali. Mas, ok, né. Mano, que é good. Nós não temos também. Nós não temos, então, bora pro Fight. Tô mostrando aqui as peças que dá pra você ter. Dá pra você fazer muita coisa da hora. Dá pra você, basicamente, ter uma nave de Star Wars aqui com você. Você pode construir tudo isso daqui. Dá pra você, ó, tem até o R2 aqui. R2 Cubis 2. Caralho, colocaram até uma referência aqui. Tem até umas piadinhas, ó. É, Dipper, quem é maior agora. E, bom, vamos mostrar aqui os modos. Temos o modo mata-mata, que é você contra todo mundo. É, tipo, free for all. Apesar de sempre mostrar a interface como se fosse um jogo de time. Temos aqui, batalha em equipe, que realmente é um time. Temos capturar a bandeira, que é um time que tem que capturar a bandeira com massacre. Bom, você pode ganhar várias vezes. Tem que capturar cinco vezes e você ganha. É o modo que dá mais XP e dinheiro também. Tem o modo corrida, que é um modo bom. Se você perde, você ganha pouco dinheiro e pouco XP. Você não mata ninguém nesse modo. E, bom, é sua vera. Então, vamos pro batalha em equipe aqui. Vamos ver se tem alguém aí que querendo lutar. É, bom, vamos lá. Tem gente querendo brigar. Então, vamos descer a porrada nesse cara. Bom, tem pouca gente. Então, vai 2x1 mesmo. E quem caiu no time menor se lascou. Bom, vamos ver aqui. Escolher o time que vai ganhar já, né? Bom, você pode também jogar, caso você não tenha um Android bom pra rodar esse jogo. Você pode pegar um emulador. Pra notebook eu recomendo o Memo. E pra PC eu recomendo o Droid... Como que é? É, Droid 4X, que ele é muito bom. Eu tô jogando um PC da Jessy Kine, porque ele não deu aquela malagueira do caramba. Bom, como tem vários tipos de arma, você pode... Anestrucidar o inimigo. Você pode até sair da cabine. O cara roubou meu kill na maior mamata. Bom, você pode também assistir vídeo pra ganhar bônus de dinheiro. Mas, bom, esse daqui foi o modo de time. Foi, na verdade, um massacre assistido ali. Regaçamos o pobrezinho, não deixamos nem ele fugir. Bom, aqui em cima temos a experiência. A divina experiência. Precisa de 4.000 pra passar do nível 10 pro nível 11. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, tipo, parecendo uma panela de pressão, não é bug nem nada, é o R2 aqui que ele fica falando. Ele realmente conversa com a gente. Apesar dele ficar só... Toda hora, ele está conversando com a gente. Vamos também ao Capture the Flag. Temos as bandeiras. Então, vamos pegar aqui, né, Desert. Desert é bom. A Ezek também é bom, mas... Foda-se, vamos no Desert. Quero ver como que está a galera. Eu estou nível 10. Não liberou muita coisa. Liberou só lança-chamas. E liberou uma escavadeira de neve. Só que eu vou deixar pra montar um carrinho full neve depois. Então, por enquanto, não é tão útil pra mim. Posso simplesmente sentar o dedo nos caras. Aqui, ó. O cara bugou aqui. Tô dando algum problema na conexão do cara. Tudo ok, né? Tô dando algum problema na conexão dele. Deve ter dado a linha. Como assim... Oh, shit! Caramba, que tiro potente, hein, velho? O cara deve ter colocado no X-Ao ali. O potente do tiro. Porque, porra... Tem um tiro que varou. No campo de força. Caraca, velho. Matei. Pegou a bandeira. Perdeu a bandeira. Cara, não apareceu quem matou ele, né? Que triste. Ok. Ele está muito ruim pra ajudar. Eu vou lá no início. Nossa R2-D2 aqui tá loucaço. Também posso chegar perto dos caras a lançar chamas, como de costume. Também posso chegar na mão grande aqui, ó. Peguei essa bandeira. E também posso usar isso daqui pra sair vazado. Aparentemente bugou. Mas ok, né? Fazer o que? Quero nem carregar. Vamos lá. Tem alguns bugs aqui no jogo que podem ter se aproveitado. Você foi esperta, claro. Não sei. Não sei. E o cara aqui, ó. Pegou a nossa bandeira na mão grande. Vamos lá. Vou te detonar, cara. Eu vou levar a bandeira. Meu time depende disso. Bandeira primeiro, vi um banco depois. Vocês estão podendo acompanhar também a direção do meu personagem. Caso aqui, ganhamos. Se lascou, ó, carinha. Se lascou, ó. Ganhei. Bom, tem um tempo de respawn aqui. Depois que você ganha, você tem que levar cinco bandeiras. Às vezes buga. Você acaba levando de uma vez só três bandeiras. Que é um bug altamente ridículo. Que é um bug altamente ridículo que não tem nada. Mas, pô. Até isso que dá XP. Que é interessante. Eu gosto. Coisa que aumenta o XP. Porque também os XP é vissúvio. Que às vezes você precisa de 11 mil, 12 mil. É foda. Mas, assim, tipo, não tem muitos níveis. Nível 15 já libera mais ou menos tudo que tem no jogo. Você não pode programar as coisas que você... Eu jogo no IPC. Que nem eu. O IPC é tudo. Tem nem todos. Como te ajudar também. O IPC. O IPC é tudo. Posso ficar spamando tudo. É bem útil. Bom, eu solto a direção até que ele aperta pra frente. Que legal. Bom, eu já entreguei uma bandeira. Dá pra mim também ser mais agressivo. Chegar matando os caras. Peguei um lança-chamazinho em si. Como que ele funciona direito. Tentar usar lança-chamazinho em alguém. Caraca, velho. O cara voando ali, ó. Como pode ser o anti-aéreo aqui da equipe. Tem watches. Tem vários tipos de arma, realmente. O jogo é bem rico. Tem quantidade de arma. E quantidade de merda que você pode fazer aí. Misturar nas coisas. E a memória de engenheiro aqui, no jogo. Não é isso. O jogo é bem divertido. Não só por horas. Talvez até dias e semanas. Porque o jogo tem muita coisa. Realmente. O jogo tem muito tempo. Eu acho que eu vou me arrepender pra ter deixado aquele cara que tava voando passar. Vamos lá. Aqui é o meu corpo, né? Vem. Aqui é o meu corpo. Opa. Opa. Já me reconhece o que é o dedo. Certo? Opa. Entreguei a outra bandeira. Você realmente tá querendo a minha bandeira, né? Então toma Caraca, moleque Ah, você tá pensando que vai fugir, né? Fugir nada Vem cá Fugiu Não tá, não Fica aí Vamos tentar ganhar aqui essa batalha Que não é bem uma batalha de Capture the Flag Essa batalha já teria Ganhado já Mais fácil Batalha porque é só chegar Matar o cara e acaba Capture the Flag Você pode matar o cara tantas e tantas Vezes, vai te dar XP pra caramba Só isso que vai dar Esse daqui é o melhor jeito De conseguir XP É Capture the Flag Os outros modos Ainda mais por dinheiro e diversão mesmo Pode chegar, matar o cara Batalha rápida Ou então você pode chegar e morrer pro cara Batalha rápida Muito faz Esse jogo aqui Pra Android Eu acho que Merece muito Uma versão de PC Esse jogo aqui Merece uma versão de PC E na Steam ainda Fiquei Porra Muito bom O Pugcastle teve Uma versão de PC boa E esse jogo que não merece também Criador do jogo Assim o cara continuou atirando Atirando em mim E a lasqueira O cara tá atirando em mim Olha ele pra trás O negócio atirando Matei Toma, trouxa É A gente tem que pegar a bandeira deles Já era Já pegaram duas nossas Enquanto eu tava tretando ali Com o motoqueiro fantasma Então vamos lá Vamos pegar a bandeira E vamos vazar Só o pontozinho Né Me laça Erro 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 Agora Não correu E para mais 50 litros Mãe Certo Então Está no mais Simpo Ô caramba Vê a mão Vê a mão Ah Continuou aqui E aí Eu tenho que pegar a bandeira Primeira Não é aquele negócio Também Tipo A bandeira Tem que estar na sua base O pessoal pode ter roubado a bandeira, você vai lá e coleta. Pronto. E bom, pessoal, é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, ou se inscreve no canal, que eu já não fico inscrito. Compartilha nas redes sociais aí, com seus amigos. Se você quiser jogar aí, esse jogo aqui, que é muito foda, baixe aí no seu Android, eu recomendo. É um dos jogos épicos aí pra Android. E tá de graça. Então, é isso. Aqui eu falo, aqui eu vazou e fui!